Música Carnaval 2018, meus amigos, eu me encontro nesse certo momento no centro de Lauro de Freitas Aqui também tem carnaval, pois é, eu sou o de Lauro e você? Daqui a pouco a gente vai estar na avenida com o bloco Paulo de Manil, o bloco da Polícia Militar do Estado da Bahia Que tem babado novo e a cobertura da LFTV e da TV Batatinha Mas ó, eu estou encontrando o secretário aqui, ó, secretário Mauro Cardim Rapaz, eu vou lhe dizer, viu, você conhece a história desse carnavalesco? Esse aqui é carnavalesco, quer ver? Solta aí o que é que é o Adan, aquele do Geracente Alô, esse é meu, solta aí, solta aí o que é que ele fala de Mauro Cardim E tive uma equipe grande que me ajudou a fazer sucesso todo Meu compadre, meu amigo Mauro Cardim, meu amigo de muitos anos Que hoje aqui revoluciona, aqui Lauro de Freitas fazendo um trabalho muito bacana E eu vim prestigiar, que eu também estou na área Vocês ouviram o que ele falou? Você, rapaz, parabéns, você é o cara do carnaval Agora secretário da CEPRAM aqui de Lauro de Freitas É sinal de que aqui vai ficar igual a Salvador, vai começar a competir Mauro Cardim É, primeiro, boa tarde a todos que nos assistem O carnaval aqui é uma função do secretário da Cultura, meu amigo Carluxo Mas o que a gente puder colaborar, claro, com a experiência de diversos carnavais Que nós já tivemos em Salvador e no mundo Nós começamos na Intúrsa, lá em Salvador, na época de Fernando José Fizemos o Olodú na Copa do Mundo em 94 Depois tivemos todo um trabalho de blocos Com o Serginho Grosma, da Globo, da Altas Horas Nós fizemos o Fala Garoto, Bloco Tchan, Bloco Cassuá, Bloco Bizu Cláudia Leite Cláudia Leite, é o Tchan Iniciamos aquele trabalho belíssimo Que foi a implantação do Carnaval da Barra Eu, Jorge Roque, Isael Mizaki E outro, Daniela Mercos também O pessoal do Bloco Cocodino Que também fizeram E hoje é sucesso, o Carnaval da Barra, hoje é sucesso Hoje o Carnaval da Barra é um carnaval consolidado Inclusive já existem projetos até Para levar o Carnaval da Barra para uma área maior Para atender todos aqueles foliões que participam daquele grande carnaval Mas aqui em Lauro a gente está tentando aqui ajudar no que for possível Claro, sempre que pedir orientação e a nossa contribuição Nós estamos prontos, essa planta está pronta Para ajudar o nosso secretário Carluxo Que já vem desempenhando um belo trabalho aqui na cidade Na área da cultura, com sua equipe E eu sou aqui hoje, mais um folião Aguardando aí a nossa prefeita Morema Gramacho Que está chegando aí para entregar a chave para o Rei Momo Para o Rei Momo reinar até a quarta-feira de cinza Pois é, dozinho, o Rei Momo 2018 no Carnaval De Lauro de Freitas, boa sorte Secretário, eu quero te convidar Para a gente dar um pulo na cidade Porque a LFTV, a Branca do Batatinha Nós vamos estar em cima dos maiores trios Hoje mesmo nós temos babado novo A noite toda para cobrir Inclusive nós vamos botar até imagens aéreas Estou sabendo aí Mandar um abraço aí para a galera da LFTV Fui convidado, vou estar lá no camarote da LFTV Que está fazendo também uma grande cobertura No Carnaval da Barra Vou estar presente Parabenizar também a Polícia Militar Pelo trabalho belíssimo Sei que você está indo cobrir agora O Carnaval Do Bloco Polimania da Polícia Militar Do Estado da Bahia Belo exemplo pelo governador Rui Costa Pelo apoio Enquanto o profissional, o saudado ou a saudada Está trabalhando Seus filhos e seus parentes podem estar se divertindo Com isso deixando a cabeça desse saudado Que vai estar passando por um momento de estresse No Carnaval Tranquilo E na paz Então parabenizar mais uma vez Governador Rui Costa Bela iniciativa O comandante geral da Polícia Militar E a todos que fazem desse Carnaval O melhor Carnaval do mundo Pois é, na LFTV A gente se vê A gente se vê Continue em nossa programação O que é isso? 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 Amém.